Vivo direto pra redação da Band, em Presidente Prudente. Hoje, um homem foi preso em Presidente Epitácio por homicídio qualificado. Eu converso agora com o Alisson Fortaleza, que tem as informações pra gente. Boa tarde pra você, Alisson. Boa tarde, Fabiano, e a quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, Fabiano, esse homem tem 39 anos, ele foi preso em flagrante hoje de manhã por ter matado, melhor, por ser suspeito de ter matado um homem de 37 anos no centro de Presidente Epitácio, cidade que fica aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, aqui no Oeste Paulista. Segundo informações da Polícia Civil, os dois envolvidos tiveram uma discussão ali no subterminal de Presidente Epitácio e o primeiro homem, o homem mais velho, ele acabou indo embora do local, mas, posteriormente, ele voltou com duas facas e um canivete e deu vários golpes na vítima, que acabou morrendo devido aos ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, um segundo homem de 41 anos também ficou ferido ao tentar desarmar o autor do crime. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e não corre risco de morte. A polícia ainda não sabe o que teria motivado essa discussão, portanto, continuam as investigações e o envolvido foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, Fabiano. É, é clara a intenção do acusado ali de tirar a vida dessa vítima. Olha só, ele levou duas facas de cozinha e mais um canivete. E só parou quando ele conseguiu o objetivo, que era tirar a vida ali do outro rapaz. A discussão que a polícia está investigando, para poder entender qual é a motivação. E para algumas pessoas, Alisson, a vida não vale nada. A pessoa mata por nada. Mata por um desentendimento, mata por uma discussão política, mata por uma discussão ali de dívida, mata por R$ 5,00, por R$ 1,00, por R$ 10,00. Mata simplesmente porque tem uma capacidade de sangue frio enorme. A polícia já colocou esse homem atrás das grades. Agora é só esclarecer a motivação, Alisson. Isso mesmo, Fabiano. Eu gosto de falar que nos dias de hoje, não dá para saber com quem você discute. É sempre bom evitar confusões como esta, porque nunca se sabe quem está por aí. Como, por exemplo, esse homem, a vítima nunca iria imaginar que esse homem iria embora e depois voltar com uma faca para depois matar ele. A polícia aguarda o laudo pericial da necrópsia para descobrir qual dos objetos foi utilizado no crime. Portanto, por mais que ele estava com duas facas e um canivete, apenas um desses objetos foi usado para desferir os golpes na vítima. Fabiano. Muito bem, Alisson.